Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Honda Civic RS que é a versão esportiva para a nova geração do sedã, mas antes de comentar tudo sobre essa versão, de como ela vai ficar vocês estão vendo as imagens dela aí, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, caso goste obviamente, só peço inicialmente porque vocês acabam esquecendo, mas enfim, estou pegando a notícia da Motor1.com o link está na descrição desse vídeo, vamos embora falar deste carro agora para vocês assim como foi com o Civic RS vendido na Ásia, variante só mexe no design, mantendo o motor 1.5 turbo de 173 cv a primeira geração está chegando lá na Tailândia, como havíamos afirmado há duas semanas, mas a novidade agora é que o sedã foi fotografado em uma versão chamada Civic RS lá na Indonésia, versão que aparentemente será exclusiva para alguns mercados do Sudeste Asiático. Nas imagens do flagra, o Civic traz praticamente o mesmo visual que conhecemos lá no final de abril, quando o sedã foi apresentado mundialmente lá nos Estados Unidos e como adiantou o site tailandês, que é o Headlight Magazine, a Tailândia deve ser mesmo o primeiro país a receber o Civic da 11ª geração no Oriente. Isso provavelmente agora junto da Indonésia, onde o sedã já foi visto nessa nova versão, onde você está vendo algumas imagens. E por falar nela, se trata de uma versão que é o Civic RS versão que indica se é topo de linha dentro da gama do sedã médio. Visualmente, o modelo traz o mesmo desenho a não ser por alguns detalhes que indicam uma configuração de apelo esportivo caracterizado principalmente pelas rodas de aro 17 polegadas pintadas de preto. O pequeno spoiler na tampa do porta-malas, que também será totalmente escura, além dos emblemas RS em vermelho, aplicados à esquerda da dianteira e na direita da tampa traseira. Na cabine, o Civic esportivado, vamos dizer assim, segue o mesmo design que conhecemos até agora, caracterizado principalmente pelo design minimalista com poucos botões, saída de ar horizontais e central multimídia com tela de 9 polegadas destacada no painel. Novidade mesmo dessa versão RS é o volante, de mão inglesa, está invertido em relação ao nosso, a posição do dirigido motorista, que tem acabamento com preto brilhante e revestimento em couro com costuras vermelhas, além da padronizagem dos bancos com tecidos na parte central e revestimento que imita couro nas laterais. A motorização do Civic, que será oferecida em países do sudeste asiático, será 1.5 turbo, que pode receber os 173 cavalos e 22,4 kg de torque, ou até mesmo 182 cavalos e 24,5 kg de torque, caso siga a especificação do Civic que é vendido lá nos Estados Unidos. Então vamos ver qual especificação ele vai usar. Dessa forma, o motor 1.8 naturalmente aspirado de 141 cavalos e 17,7 kg, conhecido por equipar a 9ª geração do Civic, que ainda é usado no Honda HR-V no Brasil, deve ser aposentado de vez no mercado lá tailandês. É um motor que não estava mais no Civic aqui no Brasil, mas que ainda lá continuava, mas provavelmente vai ser descontinuado agora. Por fim, o site italandês também garante que todas as versões do novo Civic que serão vendidos naquele mercado virão equipadas com o Honda Sense, que é o pacote de assistência que inclui farol automático, assistente de manutenção em faixa, alerta de colisão e sistema de frenagem automática e muito mais. A 11ª geração do Civic será vendida por lá em três versões, a EL, EL Plus e a esportivada RS. Mais detalhes e informações serão revelados nessa sexta-feira, dia 6, no caso hoje, quando esse vídeo está saindo. Data marcada para o lançamento do Civic na Tailândia, onde também será produzido na fábrica de uma cidade lá que eu não vou nem me arriscar de falar, que é muito difícil. Mas enfim galera, essa versão RS do carro eu achei muito bonita, principalmente a versão, o carro preto. Definitivamente quando eu vi esse carro inicialmente eu não gostei, mas nessa versão esportivada realmente está de bom agrado. Disfaçou um pouquinho a feiura do carro e deixou até realmente, na minha opinião, um carro bonito. Mas eu quero saber a sua opinião. Um carro desse nessa versão aqui no Brasil venderia bem? Cairia no gosto do povo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá certo? Muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal e lembrando uma informação é que provavelmente só vai vir as versões topo de linha aqui para o nosso país, né? Já que o carro provavelmente não vai ser mais construído aqui. Então provavelmente essa versão RS pode sim ser uma cotada para vir para cá, né? Não sei, né? A Touring, se o carro Civic continuar aqui, a Touring com toda certeza virá, mas a RS com a pegada mais esportiva é uma dúvida. Espero que venha, eu quero ver, não tenho condições de comprar, mas seria legal ver nas ruas. Enfim, muito obrigado galera, galera. Valeu, falou e até mais. Valeu!